áudio ok, beleza, beleza, maravilha, então vamos lá, vamos trabalhar o seguinte conceito, primeiro, quando a gente fala de estoque, olha aqui, pega papel e anota o que eu vou começar a falar agora, porque isso aqui é importante, quais são as áreas que impactam, agora eu falei que nós temos quatro áreas de investimento, você tem ponto, você tem instalação, você tem estoque e capital de giro, para financiar a operação, estoque é 80% do investimento, então se você erra aqui, você vai comprometer com certeza os seus resultados, o dinheiro desaparece, você não vende dinheiro e como eu costumo dizer, todo mundo ganha menos você, o dono do prédio ganha porque você vai pagar o aluguel, o fabricante, os seus fornecedores ganham porque você vai comprar a mercadoria e vai pagar, o teu funcionário ganha porque você tem que pagar e você só trabalha, você não vê resultado, então é fundamental entender você fazer, porque essa é a área mais sensível e mais do que nunca ela impacta nos resultados, o cliente frequente conhece seu estoque, conhece sua mercadoria, se você compra demais e suspende as compras, porque seu estoque está muito alto, o que vai acabar acontecendo? Você começa a perder venda, porque o cliente chega na loja e fala, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já comprei, o que você tem de novidade? Ou seja, vai pressionar para compras, não é verdade? E isso vai impactar profundamente no seu caixa, nos seus resultados, etc, etc, que eu vou demonstrar aqui como você potencializar o lucro melhorando o giro, o que dá lucro numa operação de varejo não é markup, é giro e para você potencializar giro, você tem que dimensionar adequadamente o volume de estoque na proporção das suas vendas, então é isso que nós vamos trabalhar hoje para que você realmente entenda quais são as metodologias, os indicadores que você utiliza para melhorar, para potencializar os seus resultados, beleza? Então é isso, então vamos lá, primeiro, estoque, quando você fala de mercadoria, você está falando de impactar três áreas, você tem a participação nas vendas, um percentual de participação nas vendas, você tem um percentual de participação no estoque e você tem um percentual de participação no showroom e aí é que está, exemplo, você tira um relatório por categoria, ah, qual é a participação por faturamento, eu tirei um relatório aqui e vi qual é a participação de, sei lá, calça jeans no meu faturamento, calça jeans representa 20% do meu faturamento, por exemplo, um número aleatório, eu pergunto, se calça jeans representa 20% do seu faturamento, qual é a participação que você deveria ter de calça jeans no seu estoque? A resposta é óbvia, ora, se eu tire um relatório e eu sei que calça jeans representa 20% do meu faturamento, em princípio, em tese, calça jeans deveria representar 20% do volume do investimento do meu estoque e aí eu olho para a loja e pergunto, quanto de espaço você está dando para calça jeans no seu showroom? Por que que eu pergunto isso? Porque a gente começa a ter problemas com o estoque nesse princípio básico, você olha às vezes para uma, vou dar um exemplo clássico, eu chego numa loja às vezes, dá uma olhada, tem um departamento de cama, mesa e banho, aí eu pergunto, qual é a participação no faturamento desse departamento? Aí tiro o relatório lá, dá um, ah, 3%, representa 3% do faturamento, é cama, mesa e banho. Aí eu olho para o showroom e vejo quanto de espaço você está dando para esse departamento. Como são mercadorias volumosas, muitas vezes, aí você olha lá e mede em metro quadrado a área do showroom, disposição da mercadoria, da loja e você vê que, por exemplo, esse departamento está ocupando lá 15% do espaço. Aí fica incoerente, você olha, 15%, você aloca, está dando 15% de espaço para um departamento de mercadorias que representam 3% do seu faturamento. Aí começa a desequilibrar. Aí você tira um relatório de participação no estoque. Quanto você tem de estoque? Ah, eu tenho X. Aí você olha e pergunta, quanto é que é a participação desse departamento no seu volume de estoque? Ah, representa 20%. Percebe o que eu estou dizendo? E aí você começa, depois você estratifica isso por marca, por modelos e por faixa de preço e a coisa fica totalmente desequilibrada. Então é importante ter essa visão. A gente começa por aqui. Beleza. Então, para a gente fazer um bom planejamento de estoque, eu quero trazer alguns conceitos iniciais, alguns conceitos iniciais de indicadores, que a gente vai começar a entender. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de amplitude e profundidade. Amplitude e profundidade. Isso aqui é consequência de categorias. Então, antes da gente efetivamente entrar e falar como é que você calcula, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. Se você entender alguns conceitos básicos, fica muito melhor, fica muito rápido para você fazer o seu planejamento, a sua administração de planejamento de estoques e compras. Ok? Então vamos lá. O que é amplitude? Amplitude é a quantidade de categorias. O que é uma categoria? Categoria é aquilo que define o produto. Exemplo, calça, blusa, blusa, saia, short, vestido. Cada um desses itens que eu estou citando é uma categoria de produtos. Então, às vezes você olha, como é que você estrutura? A gente chama isso de estrutura mercadológica de produtos. Como é que você classifica? Como é que você organiza a sua loja? Porque o primeiro passo é esse. Você organiza. Você estrutura isso. Porque aí você começa de cima para baixo. Você primeiro departamentaliza. Então, isso aqui vai ser consequência de departamentos. Ah, Melino, mas... Departamentos. Ah, Melino, mas minha loja é pequena. Não importa. Se você tem masculino, feminino, infantil. Se você tem social, esportivo, casual, acessórios. Percebe? Não importa o tamanho da sua loja. Você tem departamentos. E em cada departamento, você tem um conjunto de categorias que compõem esse departamento. Dentro de cada categoria, aí você vai ter amplitude e profundidade. O que é amplitude? A quantidade de categorias. E em cada categoria, você tem a profundidade. O que é profundidade? É a variação de marcas, modelos, cores, tamanhos e faixa de preço. Então, veja bem. Aqui começa o pulo do gato. Porque se você não dimensiona adequadamente a amplitude e a profundidade, isso vira uma exponencial. Exemplo. Ah, eu trabalho no departamento feminino. Eu trabalho com calçadinhas, camiseta, blusa, short, saia, macaquinho. Enfim, trabalho com essas categorias aqui, vestido de festa, saia secretária. Enfim, eu tenho aqui um conjunto de categorias que eu trabalho no departamento. Só que para cada categoria, você tem as marcas, depois você tem os modelos. Em cada modelo, você tem a paleta de cores e aí você tem para cada uma a grade de tamanho. Quando você olha para isso, isso vira uma exponencial. e aí o teu estoque começa a inchar. Percebe? Então, o segredo é você começar a dimensionar adequadamente, olhar dessa maneira. Como que você trabalha? Por quê? Porque senão você é fraco em tudo. Qual é o perfil do teu público? Quem que você quer atender? Então, você começa a racionalizar por aí. Vou dar um exemplo prático. Eu tirei um relatório aqui de uma empresa. Isso aqui é real. Tirei agora há pouco esse relatório. Participação no faturamento por categoria. Peguei e tirei. Olha só, é uma loja de confecção. Uma loja tamanho médio. É uma rede de lojas, mas o tamanho médio das lojas em torno de Capim Grosso Bahia. Jorge, um grande beijo aí para vocês aí na Bahia. Pessoal, estou sempre na Bahia. Mas vamos lá. Eu tirei por categoria. Olha só a loucura. Essa loja tem 37 categorias. 37. O tamanho médio das lojas em torno de 200 a 300 metros quadrados por cada loja. E aí eu tirei em geral. Qual é a participação? Calça. Calça. Calça no geral. A categoria calça. 30% de participação. Blusa, que é a segunda categoria mais vendida. 11%. Terceira categoria mais vendida. Camiseta. 10% de participação. Isso no geral, em todos os departamentos. Short, 10%. Bermuda, 10%. Vestido, 4,5%. E aí começa. E aí vai. São 37 categorias. Agora o detalhe é o seguinte. Calça é 30% de participação. Blusa, 11%. Só calça e blusa dá 41% somando. Aí eu somo com camiseta, que é mais 10%. Ou seja, 30% da calça, mais 11% da blusa, 41%, mais 10% da camiseta, 51%, mais 10% do short, 61%, mais 10% da bermuda, 71%, mais 4,5% do vestido. Resumindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias de produto vão bater 80% do faturamento. A loja tem 37 categorias. Agora, quando eu falo calça, aí eu tenho que estratificar. Calça jeans, calça sarja, calça... Aí vem... Você começa a estratificar. E para cada uma, aí tem as marcas, e aí você tem as grades de tamanho, etc, etc. Então, quando você começa a destrinchar isso aqui, é que você começa a enxergar o seu histórico. E isso vai definir quem é o seu público que você atende. Qual é a faixa de preço. Ah, calça eu vendo de R$99 a R$299. Então, eu trabalho com quatro faixas de preço. E aí, para cada categoria dessa, você vai estratificar e definir e analisar a participação. Para isso, tem um pré-requisito. Você tem que ter o seu estoque controlado. Senão, você vai tocar no olho, vai tocar no feeling, vai tocar de barriga e vai errar. Como é que você minimiza isso? Vem comigo que nós vamos ajustar isso aqui. Dado esses dados iniciais, vamos entrar aqui, então. Ah, alguém pode estar se perguntando, eu me lembro, como é que eu faço isso? Bom, eu vou até deixar fixado aqui. Se alguém entrar... Requi de calçados está me perguntando. A solução está aqui, falando... de loja.com.br Eu vou deixar fixado aqui, depois eu explico. Tem novidade para vocês, tá? Para quem quiser resolver isso definitivamente. Vou fixar aqui, vou deixar fixado. Pronto, está fixado aqui, ó. Falando de loja.com.br A gente tem tudo o que você precisa... Não fixou, deixa eu ver aqui. Fixar comentário. Acho que agora fixou. É, tudo o que você precisa. Ah, Meliano, como é que eu tiro o relatório? Como é que eu calculo? Como é que eu planilho? Como é que eu vejo a participação? Como é que eu vejo quais são as categorias mais rentáveis para mim? É perfeita. Com indicadores você consegue fazer isso, tá? É... Teria que ser uma live só para isso, tá? E como o nosso objetivo hoje é falar de compra e não gestão de categorias... Porque, veja bem, são assuntos diferentes. Uma coisa é gestão de categoria, né? Você vai dimensionar quantas categorias, a amplitude, a profundidade, a variedade, né? Quais são as faixas de preço que você vai trabalhar. Aí você joga o espaço que você dá para cada categoria e a participação no estoque. Então, você olhando essas dimensões, você ajusta. Você joga isso numa planilha e ela te mostra quais são as categorias mais rentáveis. Beleza? Mas, não se preocupa aqui, vem no geral comigo que você vai conseguir, pelo menos, já ter parâmetros para poder trabalhar. O que você precisa ter como parâmetro? Primeiro deles, a gente precisa ter a minha previsão de vendas. Previsão de vendas. Então, eu vou planejar estoque, tá? Eu vou fazer uma previsão de vendas. Segundo, eu tenho que analisar qual é a minha cobertura de estoques. Terceiro, qual é o meu markup efetivo? Eu já já vou explicar detalhe a detalhe, tá? O que significa markup efetivo, tá? Então, eu preciso saber minha previsão de vendas, eu preciso saber minha cobertura de estoques, eu preciso saber meu markup efetivo. No mínimo, isso aqui, para poder eu começar a fazer o planejamento de verbas de compra. Como? Bom, vamos lá. Vamos pegar esse item aqui para entender. O que é cobertura de estoque? Cobertura de estoque é quanto que você deve ter de estoque na proporção da sua venda. Isso que a gente chama de cobertura. Exemplo, a minha venda média, vou fazer números redondos aqui para a gente ter uma ideia, e aí eu vou mostrar como que você potencializa lucro, tá? Como é que você vai potencializar o giro, né? Aqui é que está o pulo do gato, tá? Você potencializar giro para que realmente o lucro apareça. Tem muita gente que acha que é isso aqui que dá lucro. Ah, Melino, é no markup. Não é. Eu provo isso matematicamente. Não é o markup que te dá lucro. É o giro. É claro que é o máximo markup, no máximo giro. Então, como que você potencializa isso? Acertando cobertura de estoque. O que é cobertura? Montante de estoque na proporção do que você vende. Como que você dimensiona isso? Bom, primeiro aspecto que é fundamental. Tem que ter o inventário. Você tem que saber quanto que você tem de estoque, não é? Você tem que ter um sistema e no seu sistema tem que estar atualizado. É fundamental. Isso é sine qua non. Eu vejo muita gente, você olha, tem lá um milhão de reais, quinhentos mil reais, seiscentos mil reais investidos em estoque, e não controla. É como se fosse dinheiro assim pendurado, notas de cem pendurados numa arara, dobrados numa prateleira. Se fosse efetivamente as notas, você ia deixar assim, sem contar, sem conferir? É claro que não. Então, estoque tem que estar controlado, tem que estar inventariado. Beleza. Como é que você calcula? Então, vamos lá. Raciocina comigo. Vamos admitir que hoje seja dia 15. Aí eu vou tirar um relatório. Vou tirar um relatório. E tenho aqui, vai me dar uma posição de... 550 mil. A preço de venda. Então, tirei um relatório aqui, 550 mil. Ah, beleza. Então, meu estoque total. Hermelino, mas eu quero saber por mercado. Primeiro, a gente analisa o financeiro. Eu digo assim, você compra com dinheiro, você vende e recebe dinheiro, você paga as contas com dinheiro e lucra dinheiro. Então, o primeiro passo é fazer conta financeira. Só depois é que você vai nas mercadorias. Por quê? Seria mais ou menos como você fazer compra pra casa. Ah, eu vou no supermercado? Primeiro, o orçamento. Depois, a listinha. Por que o orçamento? Quanto é que você pode gastar? A partir desse orçamento, você vai ver como que você vai gastar. Percebe o que eu estou dizendo? Se você sair olhando pra comprar, Ah, isso aqui tá legal, isso aqui vai vender bem. Nossa, isso aqui estão pedindo. Quando você vê, você vai comprar muito mais do que vende. O que você vai fazer? Converter lucro em estoque. O dinheiro desaparece, o estoque fica alto, você não tem dinheiro pra pagar suas contas, aí começa a fazer promoção, tem que dar desconto, tem que fazer campanha pra poder vender, arrumar dinheiro pra pagar as contas, e aí você vai derrubar o quê? Só a margem de lucro. Vai mal acostumar seu vendedor, vai mal acostumar os seus clientes que chegam na loja. Ah, agora você teve promoção, agora percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a gente acostuma o cliente porque errou nas compras, porque comprou mais do que devia. Basicamente, esses são os principais erros. Ok. Como é que a gente faz o cálculo de cobertura? Então, imagina que hoje é dia 15. Ah, eu tiro aqui, eu tenho, vamos lá, exemplo. Vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar o vermelho. Por exemplo, ah, eu tenho 550 mil de estoque a preço de venda. Hoje é dia 15. Quanto é que você já vendeu? Ah, eu já vendi 50 mil. 50 mil. Ah, já vendi 50 mil? Então, eu tinha, antes, eu tinha 50 mil de estoque. Porque se eu vendi, saiu do estoque, né? Então, isso aqui eu estou fazendo num dia 15 quebrado. Ok? Ah, eu já vendi 50 mil esse mês. Bom, então eu tenho, eu tiro o relatório, meu estoque hoje está com 500 mil. Se eu já vendi 50 mil, então eu tenho que somar 50 mil. Porque saiu, então no começo, para eu saber quanto que eu tinha no começo do mês. Então, eu tinha o que eu tenho, né? Como eu já vendi, eu estou somando. Então, eu vou somar o que eu já vendi, tá? Então, deixa eu só consertar que isso aqui é o estoque. Aqui é o estoque. A posição que eu tirei. Isso aqui é a minha venda. Aí, eu pergunto, você recebeu mercadoria semente? Ah, eu já recebi 20 mil. Ah, entendi. Então, se você já recebeu 20 mil, você faz a conta ao contrário. Recebeu. Por quê? Se eu recebi, então eu tenho que tirar. Quanto que eu tinha no começo do mês? Aí, eu vou fazer essa conta. 600 menos 20, 580. Ah, eu tinha, eu comecei o mês com 580 mil. Tá, quanto é que você vai comprar total? Então, minha posição inicial do mês, 580 mil a preço de venda. Aí, eu pergunto para você, aí eu venho aqui. Quanto é seu markup efetivo? O que é o markup efetivo? Quanto que você multiplica no preço de custo para chegar ao preço de venda, a sua precificação? Ah, Melina, eu multiplico por 2.4, por 2.3, ou enfim. Você aplica, você faz uma metodologia qualquer. O que acaba acontecendo? Você faz uma marcação inicial, só que durante o correr do mês, você tem as promoções, você tem as demarcações, você tem os descontos concedidos nas vendas, não é? Ou seja, no final do mês, você vai ter uma diferença entre o markup inicial, que você marcou quando essa mercadoria chegou, e o resultado quando deu. O que eu faço? Eu tiro um relatório, quanto que eu vendi no mês a preço de venda, né? Meu faturamento. Ah, eu vendi 100 mil. A segunda pergunta é, quanto é o custo da mercadoria que você vendeu? O que a gente chama de CMV. Ah, o que? O CMV é o custo da mercadoria vendido no período. A venda dividido pelo CMV vai me dar o meu markup efetivo, o meu markup final. Geralmente, se você marca 2.2, 2.3, 2.4, não é? Quando você considera que tem os descontos concedidos, as promoções que você fez, no final do mês, quando você faz o apanhado total, vamos admitir que seu markup efetivo seja 2. Ou seja, esteja com 100% de markup, ou isso aqui corresponde a multiplicar por 2. Então, se você tem um estoque de 580 mil, o que eu faço? Isto aqui é preço de venda. O preço de custo vai ser quanto? Vai ser este valor dividido pelo seu markup. Então, isto aqui significa 290. Isso, 290 mil é seu estoque a preço de custo. Percebe como é que você está fazendo? Então, mas como é que eu calculo a minha cobertura? Bom, se eu estou... Se o meu estoque a preço de venda é 580, e a minha previsão de vendas, por exemplo, é 100 mil reais, eu vou arredondar aqui para 600. Vamos admitir, vou aumentar mais 20 mil aqui, botar 70 aqui, só para fechar uma conta redonda. 70, então aqui vai fechar 600 mil. 600 mil reais. Se você tem uma previsão de vendas de 100 mil e o seu estoque é 600 mil, se você dividir o seu estoque total pela venda, você vai ter quantos meses de venda você tem em relação ao montante de estoque. Isso é o que a gente chama de cobertura. Se eu dividir 600 mil por uma previsão de vendas de 100 mil, vai me dar 6. Significa que eu tenho estoque para 6 meses. Ou seja, eu levo 6 meses para rodar o capital investido no meu estoque. Ah, menino, mas tem mercadoria que eu compro, eu recebo, no mesmo dia já vende. Pois é, e você tem mercadoria que faz mais de ano que está dentro da loja e que não vendeu ainda. Percebe? Só que a gente não analisa item a item. Para efeito de cálculo de projeção, você vai analisar montantes, você vai analisar verba. Beleza. Como é que a gente faz isso? Bom, dado esse cenário aqui, vamos para a prática. Vamos para a prática. Vamos admitir que... Aí você pode me perguntar, menino, qual é a cobertura ideal? A cobertura ideal é a mais baixa possível. Por quê? Porque quanto mais baixa a sua cobertura, maior o seu giro. Então é a mais baixa possível, desde que você limite, tente não perder venda por falta de mercadoria. Então, para não ter ruptura de estoque. Então eu tenho que ter a mais baixa cobertura para melhorar meu giro e o máximo de mercadoria que eu puder ter para que eu não perca a venda por falta de mercadoria. E aqui é que está o segredo. Como é que você faz, dimensiona a cobertura. Menino, qual é a cobertura ideal? Não tem uma fórmula mágica. Mas, grosso modo, vai depender do perfil da sua loja, do segmento que você trabalha. Via de regra, vamos falar de 4 a 6, é um número espetacular, é excelente. Ou seja, se você vende 100 mil por mês, ter de 400 a 600 a preço de venda. Venda com venda ou custo com custo, para que a gente dê o equilíbrio necessário, para que o cálculo fique correto. Você não pode pegar o estoque a preço de custo e a venda a preço de venda. Entendeu? Se você está olhando para a tua venda a preço de venda, o preço final, olha para o teu estoque já com preço de venda e não preço de custo. Depois você converte a custo para dimensionar o valor de compra, que é o que a gente chama de OTB, de Open to Buy. Então, vem comigo, vamos calcular. Vamos imaginar o seguinte, vamos fazer, vamos colocar aqui, fevereiro, março e abril. A minha previsão de vendas para fevereiro vai ser 100 mil. A minha previsão de vendas para abril vai ser de 150 mil. Ok? Estou chutando números aqui para a gente fazer um cálculo. Aí eu tiro os meus relatórios e olho assim, qual é a média de markup praticado que eu trabalho nesses meses? Ah, para fazer conta redonda, vamos admitir que o markup esteja vezes 2. Então, eu pergunto, quanto é que vai sair de mercadoria? Isso aqui é venda. Quanto é que vai sair de mercadoria se meu markup é 2? Bom, vai sair, se eu vender 100 mil, vai sair da minha loja 50 mil. 50 mil é, vai sair a preço de custo. Concorda comigo? Vai sair, porque 100 mil, se o meu markup é 2, 100 mil é 50 mil a preço de custo. Como é que eu calculei? Eu peguei o meu markup final, peguei a venda e dividi, porque eu estou planejando. Ok, então vai sair 50 mil. Se eu vou fazer linear o markup de 100%, então vai sair 60 mil em março e vai sair 75 mil do meu estoque a preço de custo no mês de abril. Aí já começa a ficar fácil. Veja bem, a pergunta que eu faço é, quanto é que está a sua cobertura? Aí eu vou tirar um relatório. E, menino, minha cobertura, eu estou trabalhando mais ou menos com 6 vezes, ou seja, se eu estou vendendo em média 100 mil, o meu estoque é em torno de 600 mil. Eu estou segurando daí e tentando baixar para 500, para 400, a preço de venda, tá? Venda com venda. Então, se eu falo de um estoque de 600 mil, a preço de custo, esse estoque é 300 mil, dividindo pelo markup, não é? Para saber o preço de custo, quanto que eu paguei, quanto que eu compro. Bom, quando você olha para cá, vamos admitir que o meu estoque está com cobertura 6, então significa que eu tenho 600 mil a preço de venda de estoque. Então, isso significa, se o meu markup é 100%, significa que a preço de custo eu tenho 300 mil de estoque. Ora, se eu comprar para o mês de fevereiro, eu receber, veja bem, nós não podemos misturar comprar com receber. Por quê? A maioria das lojas hoje, quem trabalha com marcas, faz pedidos programados, não é? Então, às vezes você está comprando agora para receber já a coleção de inverno, julho, tem gente que está comprando já para receber, especialmente o pessoal de calçado, moda de grife, trabalha com programação de pedidos antecipados. Então, eu não posso misturar comprar com receber. Às vezes eu estou comprando para receber lá na frente. Então, a pergunta que eu faço é, quanto é que você vai receber de mercadoria em fevereiro? Por quê? Se você olhar a sua cobertura, a sua cobertura está quanto? 600 mil. Ah, então eu estou com 600 de estoque. Quanto é que vai sair em fevereiro? Bom, vai sair 50 mil do meu estoque. Por quê? Porque minha previsão de vendas é 100. Meu markup é 100%, é 2, então vai sair do meu estoque 50 mil. Se você comprar, aqui tem três possibilidades, você pode repor, repor, se você repor, você vai comprar 50 mil e vai repor. Se você fizer isso, você vai sustentar a sua cobertura. Beleza. E já já a gente vai fazer as análises financeiras para você entender exatamente o impacto disso no seu bolso, no seu caixa. Se você comprar, se você comprar mais do que 50 mil, você vai aumentar o seu estoque, ou seja, a sua cobertura. Então, se você comprar mais de 50 mil, vai sair 50 e vai entrar mais do que 50 a preço de custo. A sua cobertura vai subir. O que você está fazendo? Você está pegando o resultado líquido, o lucro líquido e transferindo para o fornecedor. O dinheiro vai desaparecer. Esse é o primeiro sintoma que acontece. Por quê? Porque eu vendi 100 mil a preço de custo, é 50. Não importa aqui se o dinheiro entrou ou não entrou, eu estou analisando primeiro os montantes, que é para você entender isso. Depois você vai analisar fluxo de caixa. É outra conversa. São assuntos diferentes. Fluxo de caixa é uma coisa, cobertura de estoque e reposição de mercadorias é outra. Resultado, nada de resultado que é DRE, que é marcar, lucro líquido, despesas fixas, variáveis, é outra história. Eu tenho que olhar de maneira diferente para poder entender o cenário. Então, quando eu olho para cá, começa a ficar muito evidente. Olha, se eu faço essa previsão e eu sei quanto é que vai sair de mercadoria a preço de custo, eu faço esse cálculo. Bom, se vai sair 50 mil em fevereiro, 60 mil em março, se eu receber 50 mil, eu vou manter a minha cobertura. Se eu comprar para receber no mês de fevereiro mais do que 50 mil, eu vou aumentar a minha cobertura, eu vou formar o estoque. Eu estou fazendo investimento. Eu vou pegar resultado líquido e mandar para o fornecedor. Eu vou trocar lucro ou caixa por estoque. Então, se eu comprar menos que 50 mil, o meu estoque vai baixar. A minha cobertura vai baixar. Ou seja, se eu estou com 600 mil de estoque, ele vai baixar. Eu vou rodar mais rápido o meu estoque. Então, fica simples. Se você faz, se você tem essas duas informações, na verdade três, previsão de vendas, markup e estoque, onde você vai calcular a sua cobertura, com essas três informações, com essas três variáveis, você já consegue fazer essa tua anilha. Quanto é que você vai vender, quanto é que vai sair do seu estoque e quanto é que você tem que comprar para manter. Se a sua cobertura está alta, vamos lá, é comum, não é raro. Eu tirar um relatório de cobertura de estoque de uma loja e encontrar, por exemplo, cobertura 12, cobertura 15, cobertura 8. O que significa isso? A preço de venda, a loja tem lá 1 milhão de estoque e está vendendo 100 mil, em média, por mês. Aí, o que você olha? Bom, ela leva 10 meses para rodar esse capital. Então, o giro fica muito lento, demora muito para entrar. E essa mercadoria envelhece no estoque e você tem que fazer promoção para poder desovar. Porque a mercadoria, hoje, ela envelhece muito rápido e isso vai depreciar. Sem contar que é capital investido não rentabilizado, essa mercadoria pode ser roubada, essa mercadoria pode estragar e essa mercadoria pode envelhecer. Além do custo de armazenagem que você tem, espaço físico que você tem que pagar aluguel para guardar a mercadoria. O impacto é muito grande. Ah, e como é que a gente analisa, então, a parte financeira de giro? Bom, o primeiro passo é esse. Eu dimensiono, eu faço a minha previsão de vendas, eu apuro o meu markup médio com... Tiro o relatório, preço de venda, preço de custo, divide um pelo outro e você tem o seu markup efetivo. Analisa quanto é que vai sair de mercadoria de cada mês. Olha a sua cobertura de estoque, quanto é que você tem de cobertura de estoque. Está alto? Você tem que comprar menos do que vai sair. Ah, vai sair 50 mil? Ah, então eu vou reduzir 20% e vou comprar 40 mil, por exemplo. Entendeu? Se eu fizer isso, eu sei que eu vou baixar a cobertura do meu estoque para potencializar o meu giro. Não, a cobertura está legal, eu estou rodando bem, o mix do jeito que está. Se eu comprar menos, eu vou desfalcar muito a minha loja. Então, se vai sair 50, eu tenho que receber durante o mês 50 mil e assim por diante. E aí você consegue... Alguém pode falar assim, não, Marcelo Melino, eu tenho problema de pedido mínimo, eu tenho problema de fornecedor, eu tenho problema de... Ok, se você, por exemplo, carregou nesse mês, você tem que compensar no mês seguinte, porque eu teria que receber... Vamos admitir... Vamos admitir aqui que você fez esse brasileiramento e aí, por questão de pedido mínimo, por questão de coleção, etc. e tal... Você comprou 80 mil. 80 mil aqui. Ó, você sabe, né? Que saiu 50. Ora, se você vai vender 100 mil, que vai sair 50 e você recebeu no mês, vai receber no mês 80, você vai aumentar a sua cobertura, você vai inchar seu estoque. Você tem que reduzir aqui, ó. Então, se a sua previsão é sair 60 mil do estoque aqui e você comprou 30 mil a mais, aqui você deveria reduzir para 30 para equilibrar. Percebe? Recebi aqui, reduzo no outro mês, aí eu consigo potencializar meu giro. Percebe como é dessa maneira que você vai analisando? Deixa eu ver aqui, Vanessa está dizendo muitas variáveis com as fábricas que deixam a gente doida. É verdade, mas é simples, olha, tem que ir passo a passo. Eu vou mostrar agora o lucro que você tem quando você melhora a rentabilidade, tá? A partir do momento que você ajusta a sua cobertura. Então, vamos lá, vamos ver aqui, tá perfeito, beleza, beleza. Ok, então vamos lá, vamos continuar aqui. A ótica, as mirand... Santo André, está dizendo que o problema é quando compra errado. Exatamente, quando você compra errado. Então, vamos admitir, vamos lá. Ninguém me perguntou, Hermelino, mas meu estoque está muito, muito alto, o que eu tenho que fazer? Você tem que primeiro começar a fazer uma... Você vai fazer esse planejamento, né? Vamos admitir que sua cobertura está altíssima. Você tira um relatório, está 10 para 1, 12 para 1, tem lógica que a gente pega 20 para 1. Ok, aí o que você vai fazer? Bom, eu sei que... Vamos admitir isso aqui. Vamos admitir isso aqui. Você pega lá, você está com... Preço de estoque aqui, você está com 1 milhão e 200 mil. A preço de venda de estoque. Estou vendendo 100 mil por mês em média. Média de 100 mil por mês. Então, você tem estoque pronto. O teu estoque está muito alto. Você está trabalhando e está pegando todo o seu lucro e mandando para o fornecedor. Você só trabalha. Quem está ganhando dinheiro é o seu fornecedor. Porque você fica pagando despesa, pega o seu lucro e manda para o fornecedor e troca para a mercadoria. Então, o que você tem que fazer? Você tem que baixar a sua cobertura. Então, você vai ver. Bom, vai sair 50 mil do meu estoque na minha previsão de vendas para fevereiro. O que eu vou comprar? 40. Comprar do que eu vou... Tem que receber no mês de fevereiro 40 mil. E aí, eu vou baixar. Aqui, eu vou receber 30. Vou comprar 30. Aqui, eu vou comprar 50. Percebe? Eu vou aplicando um redutor. Para quê? Para essa cobertura vir baixando. E aí, você vai conseguir potencializar o seu giro. Que é o que eu vou mostrar agora para você. O que significa potencializar giro? Qual é o impacto do giro no lucro da sua loja? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Como eu classifico isso para o fornecedor mandar isso certo? A Gil está perguntando para pagar duplicatas. É bem difícil controlar isso quando você faz só pedido. Eu compro demais. O grande problema é esse. A maioria compra demais. Assim, temos que comprar correto. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Nós temos que ir parte a parte. O importante é entender esse conceito. Esse é um conceito muito elementar. É muito básico. Minha previsão de vendas. Meu mercado. Minha cobertura. A partir disso, se a cobertura está alta. Quanto é que vai sair do meu estoque? E eu vou repor menos do que vai sair. Para que a cobertura baixe. Se a minha cobertura está legal. Eu vou repor o que vai sair. Vai sair 30 mil? Eu tenho que receber 30 mil. Então, é um cálculo mais ou menos elementar que você consegue planilhar e fazer esse gerenciamento. Aí vem a segunda pergunta. Hermelino, de quê? De quê? Ora, ora, ora. Aí você vai na distribuição. Primeiro você vai definir a cobertura geral, que é como eu fiz. Quanto que você tem de estoque em relação à sua venda. Aí você vai definir e faz uma curva ABC. O que é curva ABC? O que é uma curva ABC? Você vai tirar o seu estoque como eu fiz. O exemplo que eu dei aqui. Eu tirei da loja um estoque de venda por categoria. E aí eu tirei aqui a calça, blusa, camiseta, short e bermuda e vestido. E aí vi a participação de cada uma no faturamento. Participação, vamos lá, vamos trocar de vermelho. Calça, 30%, blusa, 11%, camiseta, 10%, short, 10%, bermuda, 10% e vestido 4,5%. Ora, se eu vou vender, minha previsão de vendas é 100 mil. Então, 30% de 100, quanto é 30% de 100, é 30 mil. Não é isso? E assim por diante. Aqui é 11 mil. Aqui é 10%, vai ser 10 mil. Aqui 10 mil. Aqui 10 mil. Aqui, 4 mil e 500 reais. 4 mil e 500 reais. E o resto? O resto, o impacto é pequeno. Então, ora, aí eu vou analisar a cobertura. Se eu vendo 30 mil de calça, quanto que é a minha cobertura? Ah, calça, meu lindo, é meu filé. Calça eu não posso errar, porque calça, né? Só calça representa 30% da minha venda. Então, eu vou segurar uma cobertura, pelo menos 5, 5, 6 de calça, para eu ter variedade, para eu ter marcas, para ter grade de tamanho, para ter opções de cores. Então, eu vou trabalhar com uma cobertura 5 a 6 de calça. Beleza. Se eu vendo 30 mil, eu tenho que ter quanto de estoque? Eu tenho que ter de 150 a 200 mil de calça. Percebeu? E aí você vai distribuir. Você vai olhar e você vai distribuir nas categorias, quanto é que você deve ter de estoque. Aí você estima o relatório e vê quanto é que você tem. Ah, meu lindo, eu estou com 300 mil de calça. Você tem que se livrar, você tem que baixar essa cobertura. Aí você vai estratificar. Percebe? Esse é o segundo filtro que você vai fazer. E o terceiro filtro? Bom, fiz isso aqui, vamos admitir. Você vai fazer para cada um desses itens, você vai fazer esse cálculo. Ah, meu lindo, dá muito trabalho. Você quer ganhar dinheiro? Você quer potencializar seu resultado? Você quer conquistar e fidelizar o seu cliente? Você quer deixar boas estratégias na mão do seu time de vendas para poder você vender mais? Tem que acertar. Concorda comigo? Crescer dói. Meu pai dizia para mim assim, meu filho, você tem que ganhar dinheiro, nem que seja trabalhando. Então é por isso que a gente está um horário desse aqui trabalhando, que não tem outro jeito. Não é verdade? Então vamos lá, bora lá. Aí você vai fazer o seguinte, Hermelino, calça eu vendo. Na faixa de 99, eu vendo, eu tenho calça de 149, eu tenho calça de 179, e eu tenho calça de... vou arredondar aqui, 199 e de 249. Um, dois, três. Eu tenho essas quatro faixas de preço aqui. Entendeu? Primeiro eu já cheguei aqui, o quanto que eu tenho que ter de estoque de calça. Depois eu venho e faço a mesma distribuição, por faixa de preço. E aí eu vou entender no meu estoque, que o meu filé, por exemplo, dá... Esse 30%, ele vai se tornar 100% aqui das calças. 100% é 30 mil de venda. E agora eu vou distribuir. Não, Hermelino, 50% da minha venda de calça é nessa faixa de preço. Percebe? Esse é o segundo nível que você estratificou, e aí você começa a alocar. Então, primeiro, cobertura total, aí você vai destrinchando, né? Cobertura total, aí você vai... Qual é a participação por categoria? Depois, na categoria, você vem e destrincha por faixa de preço, e aí você vai saber exatamente o perfil de mercadoria que você vende. E aí você compara com o seu estoque. Aquilo que está muito alto, você tem que se livrar, botar em destaque, fazer boca de caixa com a equipe, fazer alguma ação promocional, dar cashback, dar desconto, botar em destaque na vitrine com desconto. Percebe o que eu estou dizendo? Você tem que tomar alguma atitude para poder você dar o equilíbrio. Então, grosso modo, esses são os passos que você vai fazendo. Quais são as informações básicas que você precisa? Previsão de vendas, markup, cobertura de estoque. A partir disso, você vai entender quanto é que vai sair do seu estoque, mês a mês, em valor bruto. Se eu sei que o markup, por exemplo, eu fiz conta redonda aqui, que o meu markup é 100%, então, se eu vou vender 100 mil, vai sair 50 mil do meu estoque. Se eu receber no mês mais do que 50 mil, eu vou converter resultado em estoque e vou fazer investimento. O dinheiro, eu vou pegar dinheiro do lucro e mandar para o fornecedor e trocar por mercadoria. O dinheiro vai desaparecer, eu vou ficar desesperado aqui e vou ficar com mercadoria muito alta. O que vai acontecer? Vou ter que fazer promoção, vou ter que baixar as minhas margens. Percebe? E isso o impacta diretamente. Enfim, então, grosso modo, é isso. Agora, vamos entender um outro lado que é aí que está o segredo do sucesso de uma loja de varejo para potencializar. Eu vejo muitos lojistas e assim, eu não entendo. Eu sei onde meu concorrente compra, eu sei quanto é que ele paga, eu sei qual é a despesa dele, quanto é que é o custo dele, e ele ganha dinheiro e eu não consigo ganhar. Não é possível, o que acontece? Agora eu vou explicar para você por que é possível vender o mesmo preço, com o mesmo custo, e um ganhar dinheiro e o outro não. Qual é a diferença? A Vanessa está dizendo aqui que eu nunca assisti uma aula tão bem explicada e objetiva. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado. Então, vem comigo agora e vamos entender um outro lado que é o pulo do gato. agora para vocês entenderem como que uma loja consegue ganhar mais dinheiro do que a outra comprando igual, pagando o mesmo preço, tendo o mesmo volume de despesa, igual. Uma ganha dinheiro e a outra não. Por quê? Vamos lá, bora entender aqui. Vamos agora falar um pouquinho de financeiro e tentar entender o que é um DRE, para quem não conhece, para quem não está familiarizado. O que é um DRE? Um DRE é um demonstrativo demonstrativo de resultados do exercício. Então, o que é um DRE? É um demonstrativo, é a apuração. Tem muito logista que não sabe. Você pergunta quanto é que está atendendo lucro. Ah, não sei. Por quê? Porque não sabe montar um DRE. O que é um DRE? Vamos entender. Vou fazer de vermelho aqui. Vamos lá. Vamos admitir. Vou fazer um DRE de um mês, tá? De um mês. Que você vendeu, vamos de novo aqui no 100 mil, para fazer conta redonda. Então, você faturou 100 mil. Então, você vai fazer aqui. Como é que eu monto o DRE? Primeiro, o faturamento. Mas, o que tem a ver isso aqui com compras? Tudo. Aqui que está o pulo do gato. Se você entender isso aqui, é a diferença entre a loja dar lucro ou não ter lucro. Então, vamos lá. Faturamento. Ah, eu vendi 100 mil. Beleza. 100 mil. Qual é o CMV? O que significa CMV? Custo da mercadoria vendida. Eu vou tirar o relatório e vou ver. Não é quanto que você comprou no mês. É o custo da mercadoria que vendeu. Essa que saiu aqui, quanto é que você pagou nela? Tirei o relatório aqui, olhei. Ah, o meu CMV é 50 mil. Então, minha margem bruta, tirando o preço de venda, tirando o custo, eu vou ter minha margem bruta. Minha margem bruta é 50 mil. 100 menos 50. Então, aqui é minha margem bruta, 50 mil. Aí, você tem as despesas variáveis. Impostos. O que é uma despesa variável? Despesa variável é toda despesa que só existe quando existe venda. Vou repetir. Despesa variável é aquela despesa que só existe quando você tem a venda. O que é uma despesa fixa? É aquela despesa que existe independentemente de você vender ou não. Exemplo. Despesa variável. Comissão. Você só vai pagar a comissão para o seu vendedor se ele vender. Concorda comigo? Então, se não tem venda, não tem comissão. Portanto, comissão é uma despesa variável. Taxa de cartão de crédito. Ah, eu passei aqui no meu POS, eu passei no meu TEF, enfim, não importa. Processei essa venda no cartão, eu vou pagar taxa de cartão. Então, taxa de cartão é outra despesa variável. É fundamental entender aqui. Se você entender isso aqui, isso vai fazer uma transformação radical nos seus resultados. Vem comigo e entenda isso aqui que eu estou falando. Tá? Então, vamos lá. Outro exemplo de despesa variável. Impostos do faturamento. A gente pode juntar aqui para fazer uma coisa bem simplificada. Ela é bastante técnica, mas fica simplificada. Pega impostos do faturamento. Então, se você está no simples, você olha ali aquela tabelinha. Se você tem dificuldade, pede para o seu contador. Mas não é complicado você olhar. Vamos admitir que o seu imposto é 10%. Então, eu tenho 10% em cima do quê? Em cima da venda. Você só tem imposto da venda se tiver venda. Portanto, é variável. Então, consumo de embalagem. Você só vai gastar sacola se você vender. Se você não vender, você não gasta sacola. Então, consumo de sacola, comissão de vendedor, taxa de cartão de crédito e impostos da venda são despesas variáveis. Ok? Vou fazer uma média que retrata mais ou menos o que a gente encontra no mercado para lojas de pequeno e médio porte. Vamos admitir que isso aqui esteja no simples. no simples nacional. Só para a gente fazer conta. Então, ela vai ter despesas variáveis incluindo impostos. impostos mais despesas variáveis. Vamos admitir que seja 18%. Então, ela vai dar 18% de 100 mil é 18 mil. Então, aqui vai ser 50%, né? É o lucro bruto, a margem bruta. Aqui é 18%. O que é 18%? É a minha despesa variável. Então, 50 menos 18 vai dar 32 mil. Isso aqui a gente chama de margem de contribuição. Eu não vou entrar aqui e aprofundar porque senão isso aqui é outra aula, tá? Mas só guarda esse número. Isso aqui é margem de contribuição. O que está faltando aqui? Está faltando as minhas despesas fixas. O que é uma despesa fixa? É aquela despesa que existe independentemente de você vender ou não. Exemplo, aluguel. Se você vender um milhão, não vender nada, vender 100 mil, você vai pagar o aluguel igual. Portanto, o aluguel sempre você vai pagar. E ele não existe porque você vendeu. Ok. Então, aluguel é despesa fixa. Conta de energia, conta de internet, mensalidade do sistema, mensalidade do seu contador e mais uma série. Consumo, materiais de consumo que você... Eu chamo de despesas de existir. A folha de pagamento fixa, a parte fixa da folha. Se você paga fixo mais comissão, você tem... Comissão é variável. Você tem que calcular isso separado, tá? E você tem o pessoal de salário fixo, né? Salário, mais encargos, etc. Então, essas despesas, elas não são decorrentes da venda. Elas existem independentemente de vender ou não. Esse montante a gente chama de despesa fixa. Então, nessa loja... E a despesa fixa é em reais. Eu vou somar isso tudo. Bom, essa loja vende 100 mil, puxei aqui, e somei tudo. Deu 20 mil reais de despesas fixas, ou equivalente a 20%. Vai sobrar 32 menos 20, vai me sobrar 12 mil reais aqui. Vamos chamar de lucro... Lucro líquido. Lucro líquido. 12 mil reais. 12 mil reais. Tá? Então, ok. Como é que eu cheguei nesse lucro? Significa que eu estou tendo 12% de lucro. Porque eu vendi 100 mil, faturamento líquido. Já tiraram os descontos, etc. e tal. Então, meu faturamento líquido é 100 mil. O custo da mercadoria que eu vendi, meu CMV, foi 50 mil. Portanto, minha margem bruta, a diferença entre o custo e a venda, deu 50 mil, 50%. Ou, isso aqui me projeta um markup de 100% ou vezes 2, que é o que a gente estava calculando lá, já paguei. Então, minha margem bruta é 50%. Aí eu vou tirar despesas variáveis, impostos, comissão, taxa de cartão, consumo de embalagem, somei isso tudo aqui, ah, deu 18 mil ou correspondente a 18%. 10% de imposto, mais 5% de comissão, mais 2% de taxa média de cartão, etc. Somei tudo aqui, deu 18%. Beleza, 18%. Resumo, o meu lucro líquido, o meu lucro líquido é 12%. Então, bom, nós tiramos um DRE, agora eu já sei que a minha operação, veja bem, eu não estou dizendo que isso aqui está no caixa, por quê? Eu vendi 100 mil não significa que eu recebi 100 mil, eu posso ter vendido isso tudo parcelado, tudo fiado, ok? Aqui é uma análise econômica, não é uma análise financeira. Qual é a diferença de uma análise econômica para uma análise financeira? Uma análise econômica apura resultado, uma análise financeira apura entrada e saída de dinheiro no caixa. são diferentes, um é fluxo de caixa, o outro é análise econômica, ok? A gente está fazendo uma análise econômica para saber se está dando lucro ou não, tá? Ah, mas ele não vai falar de fluxo de caixa? Não, não dá, não dá para fazer numa live, falar de DRE, fluxo de caixa, ATB, gestão de categorias, estoque, é muito assunto, é muita coisa. Então, a gente tem que ir parte a parte, beleza? Guarda esse número aqui, porque aqui que está o segredo, que agora você vai entender. eu apurei o resultado e essa loja está me dando 12% de lucro, show de bola, beleza, agora vem comigo e vai entender isso aqui. Bom, vou apagar aqui, se alguém quiser tirar uma foto aqui para aproveitar e guardar quem não tem a prática do DRE, ou entra quem falando de loja e resolve isso de maneira definitiva. Mas vamos lá, vamos aqui. Eu quero mostrar um negócio para você. Agora você vai entender uma coisa aqui comigo. Eu disse que o segredo é giro. Por que o segredo é giro? Porque é isso aqui. imagina que o seu estoque seja 600 mil e a sua venda média mensal seja 100 mil. é o mesmo exemplo, os mesmos números do exemplo que eu venho trabalhando. E eu já fiz uma puxada, fiz um apanhado através do DRE e já descobri que o meu lucro que está dando no mês é 12%. Ora, ora, ora. Vem comigo e vamos fazer uma compra. se eu sei que quando eu vendo eu ganho 12% líquido já tirando despesa, custo da mercadoria, impostos, etc. Eu olho aqui e se eu tenho 600 mil e de média de estoque de 600 mil e vendo uma média de 100 mil a preço de venda por mês significa que isso aqui vai levar quanto tempo para rodar? Vai levar 6 meses. correto? Então, em 6 meses quanto é que eu vou ganhar de 600 mil? Eu vou ganhar 12%. Então, em 6 meses eu vou ganhar 12% de 600 mil ou vai dar 72 mil. 72 mil em 6 meses. Beleza? Por que 72 mil? Porque é 12% de 600. 10% é 60 mais 2% de 600 é 12 mil. Então, ok. 72 mil. Aí eu pergunto quantas vezes isso aqui vai rodar por ano? Se eu tenho um estoque para 6 meses significa que ele vai rodar duas vezes no ano. Então, eu vou ganhar R$144.000 em cima de um estoque a preço de venda de R$600.000. Se é um preço de venda de R$600.000 e o meu markup efetivo, o meu markup que eu coloco médio final é de 100%, que é como a gente vem trabalhando aqui, significa que o meu capital investido aqui foi de capital de R$300.000. Então, eu investi R$300.000 e ganhei R$144.000 de lucro líquido. Por que? Porque eu tenho R$600.000 e consigo gerar um lucro de 12%, ele roda a cada 6 meses eu rodo esse capital. Se eu dividir 12 por 6 para saber quantas vezes vai rodar no ano, vai rodar duas vezes, duas vezes no ano. Portanto, se eu ganho 72 cada vez que roda, no ano eu vou ganhar R$144.000. De que capital investido? De R$300.000 que é o que eu gastei para poder ter um estoque de R$600.000 a preço de venda. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Quanto é que é deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Vou pegar uma calculadora aqui. Esse outro circular, eu não sei onde está a calculadora, estou procurando. Calculadora, achei. é que eu troquei o celular, peguei um outro celular aqui. Ora, quanto é R$144.000 de R$300.000? É 48%. Então, isso aqui significa 48% do que? Do capital investido. de R$300.000,00 vocês entenderam? Vocês entenderam até aqui? Me deem um ok. Me deem um ok. Vocês entenderam? Então, vamos lá. O que eu estou explicando aqui? O que eu estou explicando? Quanto é que você tem de lucro? Quanto é que o capital investido no estoque, por que eu estou fazendo essa conta a partir do capital investido em estoque? Porque estoque é 80% do investimento numa loja. Você investe em ponto, instalações e estoque, mais capital de giro. Esse é o capital, esse é o montante do investimento que você faz em uma operação de loja. Ponto, instalação, estoque, capital de giro. Estoque, 80% do capital investido. Então, interessa saber o foco em cima do que esse estoque vai me gerar de resultado. Então, eu tenho o estoque a preço de venda e eu apuro o estoque a preço de custo. E aí, fazendo esse apanhado, eu chego nesse resultado aqui. Por que eu cheguei nesse resultado? Porque eu tenho 600 mil, eu vou rodar, eu vendo em média 100 por mês, então, eu vou rodar em seis meses eu rodo todo o capital investido no estoque. Quantas vezes por ano eu vou rodar? Duas vezes. Quanto que eu ganho cada vez que eu rodo? Puxa, o DRE apurei, 12%. Então, eu vou ganhar 24 da venda ou 48, que é o dobro do custo. Beleza? Agora, vem comigo e entenda o impacto do estoque. Vamos admitir que ao invés de 600, você tivesse 1 milhão e 200. imagina que você tenha, ao invés de 600, você tem 1 milhão e 200 com a mesma despesa, com o mesmo markup, comprando do mesmo fornecedor, tudo igual. O aluguel é igual, paga a mesma folha, então, quando você puxar seu DRE, vai dar 12%. Quanto é que você vendeu? 100 mil. Quanto é que custou a mercadoria? 50. Quanto é que foi de imposto e mais despesas variáveis? 18. Quanto é que foi de despesas fixas? Aluguel, mais folha, é 20 mil. Somando tudo, sobrou quanto? 12 mil. Ou 12% de lucro. Ou seja, eu estou repassando com o que nós fizemos no DRE anterior. Beleza? O pessoal que está entrando agora, que entrou depois, depois eu vou deixar salvo lá no YouTube e vocês deem uma olhada para poder pegar desde o começo. Mas vem comigo aqui e agora entenda uma coisa. Se você, se você tem, ao invés de 600, você tem 1 milhão e 200 de estoque com o mesmo lucro o mesmo lucro de 12%, o mesmo lucro de 12%, de 12%, você não está vendendo em média 100 mil? se você está vendendo em média 100 mil, você tem estoque para 12 meses. Aqui você tinha estoque para 6 meses. Aqui você está com estoque para 12 meses. Bom, se você ganha 12%, quantas vezes você vai rodar esse estoque no ano? Uma vez. Uma vez. Por quê? Porque você tem estoque para 12 meses. se você ganha 12%, quanto que é 12% de 1 milhão e 200? Exatamente o mesmo número. Cento e quarenta e quatro mil. É só fazer a conta. Quanto que é 12% de 1 milhão e 200? Ah, é cento e quarenta e quatro mil. Isso aqui é 12%. Acontece o seguinte. Se você tem 1 milhão e 200, quanto é que você gastou? Quanto é que você pagou desse estoque? Bom, o preço de custo, o capital desse estoque é seiscentos mil. Porque o seu marcado não é desses dois? Aqui você investiu seiscentos mil reais para ganhar cento e quarenta e quatro. Aqui você investiu trezentos mil reais para ganhar cento e quarenta e quatro. Aqui você ganhou quarenta e oito por cento. Se você fizer essa conta agora aqui, esse montante aqui representa vinte e quatro por cento de lucro. Aqui você tem vinte e quatro por cento de lucro. Aqui você tem quarenta e oito por cento de lucro. Vendendo a mesma coisa, com o mesmo markup, tendo as mesmas despesas, tudo igual. O que mudou foi sua cobertura. Porque aqui você girou, aqui você girou duas vezes no ano, aqui você girou uma vez. Então aqui você tem vinte e quatro por cento de lucro, aqui você tem quarenta e oito por cento de lucro do capital investido. Imagina que ao invés de seiscentos, você realmente refinou, ajustou, fez um estudo de categorias, amplitude, profundidade, departamentalização, participação no estoque, participação no showroom, participação na venda, tirou a sua curva ABC, todos esses elementos, esses fundamentos que eu trabalhei aqui. Se você faz tudo isso e dá uma olhada, o que vai acontecer? E consegue por ajuste fino, realmente um planejamento bem aprofundado e você baixa o seu estoque ao invés de seiscentos, baixa para quatrocentos. Baixa para quatrocentos mil. Se você tiver o mesmo lucro, o mesmo lucro de doze por cento, quanto é que você vai ganhar em cima de quatrocentos mil? Ah, você vai ter um lucro de quarenta e oito mil. De quarenta e oito mil. Acontece que quatrocentos mil você vai rodar quantas vezes no ano? Quatrocentos é quatro. Se você vende cem mil, isso aqui você vai rodar em quatro meses. Se eu dividir doze, que é a quantidade de meses do ano, por quatro, quantas vezes eu vou rodar no ano? Três vezes. A cada quatro meses o estoque entra e sai e deixa resultado. Entra, sai e deixa resultado. E cada vez que o estoque faz esse movimento me deixa doze por cento de lucro líquido. Significa que eu vou ter quanto no final do ano? Trinta e seis por cento a preço. Doze mais doze. Doze mais doze. Aqui eu tive vinte e quatro por cento. Que é doze mais doze. Vinte e quatro sobre a venda, sobre o custo, que é o dobro. Por quê? Porque se eu tenho quatrocentos mil de estoque, quanto foi meu capital investido? Ora, capital é a metade. Capital é duzentos mil. E aí, quantas vezes você vai rodar no ano? Bom, doze dividido por quatro vai dar três. Eu vou rodar quarenta e oito mais quarenta e oito mais quarenta e oito. Quanto que é quarenta e oito vezes três? É cento e quarenta e quatro mil. Só que eu vou ganhar cento e quarenta e quatro mil de duzentos. Aqui eu ganho cento e quarenta e quatro mil de seiscentos. Aqui eu ganho cento e quarenta e quatro mil de trezentos. Percebem? Aqui eu consigo ter três lojas com esse estoque. Considerando essa mesma gestão. Eu consigo ter três lojas. Aqui eu só tenho uma loja. Aqui eu consigo ter duas lojas. Percebe? Com esse montante aqui. É isso que faz, é isso que potencializa resultados. Deu para entender? Deu para ter uma ideia? O que é um OTB? O que é giro? O que não é um markup que você coloca? Agora, imagina se ao invés de doze você consegue ajustando suas despesas, potencializando seu, reduzindo a despesa fixa, alavancando o faturamento. você consegue melhorar sua margem ao invés de doze? Leva para quinze, para vinte por cento que é perfeitamente possível. E se você ajustar a margem, cobertura e potencializar seu giro, você multiplica o que você põe no bolso e consegue expandir os seus negócios. agora, se você quer o caminho das pedras, se você realmente quer resolver o seu problema, eu tenho uma novidade para vocês. Eu abri uma promoção só até o dia 31. Entra aqui, falando de loja, e assina o Exclusive Premium, que é o meu PAGL, meu Programa Avançado de Gestão de Loja. Você tem três áreas que são imbricadas. Venda depende de estoque, depende de mercadoria. Para você vender, se você não tiver mercadoria, isso vai impactar diretamente. Então, venda depende de estoque. Para você ter estoque, você precisa ter dinheiro. E dinheiro é consequência da venda. Então, você vê que isso aqui é interligado. É tudo interligado. Tem que entender. Se você não tiver noção do que a gente está conversando hoje aqui, para você conseguir competir no mercado, você vai ter dificuldade. É por isso que essas grandes redes estão entrando e tomando espaço. Porque não é só você ter ponto. Não é só você saber comprar e achar fornecedor. Não é ficar apertando e enchendo o saco de vendedor. Você tem que entender, ter um bom planejamento e ter estratégia para transformar os resultados do seu negócio. Como é que você faz isso? Falandodeloja.com.br. Para quem perdeu, eu vou salvar, eu vou salvar e vou republicar no meu canal do YouTube. Falando de Loja, entra lá no canal do YouTube e não perde. Eu tenho tudo tudo o que você precisa é treinamento de gerente, técnicas de vendas para o seu time de vendas, gerência, técnicas de vendas, liderança, porque liderança é a maneira de conduzir. Tudo isso a gente tem. Mas, como que você estrutura um DRE, um plano de contas para que você consiga realmente organizar o seu financeiro? Como é que você faz um fluxo de caixa projetado? Como é que você consegue ter plano de pagamento para que você consiga alavancar seu faturamento, melhorar o aproveitamento? Tem muita gente que acha que é botar cliente dentro da loja. Não necessariamente. Você tem que aproveitar o cliente que já entra, faturar mais, alavancar tiquete médio. Como é que você faz isso? Falando de loja.com.br e assine o Exclusive. Parcela em 12, acesso ilimitado, vitalício, tudo o que você precisa para fazer uma gestão organizada da sua loja e potencializar os seus resultados. É imediato, a transformação é imediata. Em 30 dias, você já transforma os seus resultados. Por quê? Você ajusta o estoque, precifica corretamente, calcula seu ponto de equilíbrio, dá treinamento de técnicas de vendas e transforma resultado. Consegue precificar de maneira corretamente ampliando, ampliando o seu faturamento. Ampliar faturamento é perder menos venda, é ter ferramenta na mão para transformar resultado. Como é que você faz isso? Eu preparei a minha plataforma, eu tenho tudo que você precisa. São 16 cursos, 16, com todas as ferramentas, as planilhas, os vídeos, os manuais, está tudo pronto, eu preparei e deixei pronto para você. É só entrar, é como eu costumo dizer, eu consigo preparar o prato e colocar a comida para você. Agora, quem tem que comer é você, depende de você. E se você assinar a minha plataforma até o dia 31 agora desse mês, o que eu estou fazendo de promoção? Eu estou dando a primeira parcela de bônus para você, de cashback. Você vai parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito e a primeira eu vou devolver para você. Você vai pagar a primeira só na data de vencimento do seu cartão, mas eu vou fazer no dia seguinte e eu ponho na sua conta de cashback. Ou seja, eu vou te dar de presente a primeira parcela. Então, você vai dividir em 12, mas eu vou te devolver a primeira, o acesso é vitalício, não tem que renovar. Hermelino, mas todo ano tem que renovar? Não, nunca mais. Hermelino, eu posso acessar quantas vezes, quantas vezes você quiser do celular, do notebook, de casa, da loja. Prepara a programação e treina, e treina tudo mastigado em linguagem simples, com apostila, com suporte, com as planilhas para você simplesmente organizar a sua loja e transformar os seus resultados. Então, não perde essa oportunidade. Eu fiz aqui, eu pincelei muito rapidamente planejamento de... Eu tenho um curso completo de gestão de categorias para você dimensionar corretamente. Então, acesse aqui, falandodeloja.com.br, veja lá, assista o vídeo, tem um vídeo explicativo, clica ali, quero saber mais, entra na página, olha curso por curso, todo o material que tem, acesso vitalício, nunca mais você precisa renovar. Ilimitado, você tem acesso a todos os cursos, faz download de todo o material, parcela em 12 vezes, sem juros, e utiliza isso, e vai ganhar a primeira parcela de cashback, eu vou te dar, para você fazer uma ação dentro da sua loja. Olha quanto você tem investido em estoque, olha quanto que custa esse celular que você está usando para me assistir agora, e vê quanto que você vai investir por mês na sua loja, para ter toda a minha plataforma à sua disposição. É uma questão de custo-benefício, analisa e vê, estoque, compras, é 80% do seu capital investido, e conforme você dimensionar adequadamente, é o resultado que você vai conseguir. Então, não perca tempo, eu estou à sua disposição, nosso time do suporte, entra na minha página, tem ali o número do WhatsApp do suporte, chama lá, que a minha equipe está à sua disposição e atende você. Não perca, que é só até o dia 31 desse mês, só até o dia 31. Eu vou finalizar, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, vou deixar salvo, e a gente vai republicar no meu canal do YouTube. Um beijo no coração, não percam essa oportunidade. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.